Bom, fala aí pessoal, beleza? Aqui quem falou é o Gabriel. Tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Dead Frontier. E esse vídeo vai ser mais uma atualização do vídeo anterior, né? Que eu gravei um vídeo sobre o evento de Páscoa. Só que eu gravei antes de começar o evento, né? Então tava muitos rumores e tal, coisas que eu peguei no fórum. E aí algumas coisas mudaram, mas praticamente uns 80% do que eu falei no vídeo anterior foi o que aconteceu. Mas aí eu vou mostrar pra vocês basicamente esse vídeo aqui de agora, né? Vai ser um resumo do que aconteceu nesse evento de Páscoa. Ainda não acabou, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta. Então falta sábado e domingo ainda dois dias de evento, mas já dá pra fazer o resumo. Então, basicamente, o que trouxe de legal pra gente nesse evento foi o implante, né? Rabbit Foot Implant, que eu tinha falado pra vocês. Os valores do Rabbit Foot já mudaram um pouco. Tipo, é 10% de XP e 20% de loot de arma, armadura, munição e dinheiro. Pra fazer ele, a gente teve que fazer tipo uma missãozinha diária, onde o ADM, né? O Admin Pão, ele ia lá no Discord oficial do Dead Frontier, soltava umas dicas de onde tava esse ingrediente, que é o Silver Egg. Então vocês estão vendo aí no vídeo. E basicamente a gente tinha que catar esses ovos, né? Eram por dia. Às vezes chegou a ser dois também por dia. E a gente tinha que procurar pelo mapa e dava as dicas, né? E aí, enfim... Aí eu craftei aí o Rabbit Foot Implant. Ele é muito bom porque, como eu falei, traz bônus de... É bom pra quem faz loot, né? E também pelos 10% de XP é bom pra quem quer grindar. Aí também tem o quê? Porque dos boss, né? Do evento, existe basicamente dois drops. O drop do Elite Egg. O Elite Egg dropa nos bandidos. Então é mais difícil um pouco de pegar o Elite Egg, né? Porque tem o tempo pra fazer os bandidos, como sempre. Todo mundo sabe que, assim, se passar muito tempo os bandidos somem, né? E já o Egg normal, né? Que é o Easter Egg 2021. A gente pega eles nos bichinhos normais lá. Tipo, parece um pug coelho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou estar mostrando pra vocês aí basicamente o que dropa, né? Do Elite Egg. Eu peguei todos os cosméticos. Aí as máscaras, capacete. E eu ainda dei sorte, porque essa máscara aí é a Elite Mask, né? Elite Cultist Mask. Ela tem uma chance de 0,3% de drop. E eu consegui pegar ela no primeiro ovo de Elite que eu abri. Eu caguei muito, mano. Enfim. Aí já essa arma craftável, né? E, assim, os materiais dele, né? São... Vem do... Do Easter Egg comum mesmo. O Easter Egg 2021. Aí é pra craftar ele, é isso. Tem que pegar três ingredientes lá no Easter Egg normal. Enfim. Aí os itens de crédito. É o Golden Rabbit Implant, que eu já havia falado pra vocês. Só que mudou os valores ali, ó. 15% de XP e 25% de loot, né? E a arma que veio foi a Booktut Blaster, né? É uma shotgun bem forte. Só que precisa de bastante reload, pois ela é dois tiros por recarregamento, né? Então, basicamente, esse foi o resumo, assim, dos itens. E do... É. Dos itens, né? Dos itens, dos drops e tal. Aí eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos assim, aproveitar esse vídeo. Porque tem algumas pessoas que têm uma leve dificuldade de fazer os bandidos. Então, é... Não só do evento, mas qualquer bandido. Então, esse vídeo aqui também eu vou aproveitar pra dar uma dicazinha aí pra... Pra fazer os bandidos. Então, eu vou... Mostrar aí, mais ou menos, como é que... Como é que faz. Não tem segredo. Chegou na área. No multiplayer, é claro. Não vão tentar no... No single player, que é cagado. Aí, basicamente, enquanto tiver a mirandês amarelo... É... Dá uma girada neles e tal. Tenta deixar... O certo é o quê? Deixar todos com a barra amarela. Porque se você não deixar eles com a barra amarela, não vai dropar item, entendeu? Aí, no vídeo aí, ó... Eu levo umas porradas aí, uns tiros, né? Mas é porque eu já tava mais... Digamos assim, relaxado, né? Tenho bastante vida. Tô com colete que também não é tão ruim. Mas se você, tipo, que tem pouca vida... E... O colete não é tão bom, eu recomendo levar mais de um colete no inventário. E remédio, entendeu? Que aí, por exemplo, tá ali no... No sérios, já abre o inventário. Já... Já cura. E também troca o colete, se precisar. Mas é basicamente isso, ó. Vai esperando. É... E espera, assim... Sempre dá uns tiros ali pra ajudar a galera e o pessoal vai matando. É muita gente na área. Pode ver que dá até umas travadas, viu? E aí... Até que é tranquilo matar eles. Agora eu dou um conselho pra vocês. Quando vocês matarem... É... Por exemplo... Vai morrendo... A gente vai morrendo de um por um, né? Não... Ó... Morreu um aqui. Ainda não pega o loot. Entendeu? Espera morrer todos... Pra depois pegar. Porque... Já aconteceu muito comigo de... De eu... Tipo... Eu tô pegando o loot, né? Aí enquanto eu tô AFK... Outro bandido morre. Aí eu acabo perdendo o loot dele... É... Daquele porque eu tava em AFK. Então tem que ter esse cuidado. Então eu prefiro esperar todo mundo... Todos eles morrerem. Aí depois eu só pego... Eu... Pego os cinco loots que vão dropar, né? É... E pronto, mano. Eu acho mais seguro fazer isso. Do que... Acabar, tipo... Pegando e... Durante eu tá AFK... Aquele tempozinho de AFK... Por mais que seja, sei lá... Uns cinco segundos... Às vezes tem como... Nesses cinco segundos... Acabar matando... Matando... O pessoal matar o bandido... E eu acabar perdendo o loot. Aí eu vou ter gasto munição... Tempo perdido, né? Enfim. Aí, ó. Bem tranquilo matar os... Bandidos. E... O próximo... Boss, né? Que a gente... Que... Que veio pro evento, né? Foi o... O... Os Pugs. Os Pugs... O... Como é? São Pugs... É... Coelho. É um bicho muito engraçado. E eles são bem fáceis de matar. É... Vem... São... Vem cinco loots... É... Com eles. Você... Tem que matar cinco, né? E aí... Os cinco vão dropar... O easter egg comum. É... Como... Como eu tinha falado, né? Os dos bandidos... Ele dropa o Elite. Egg. Já o... Os Pugs... Coelho. Ele... Na verdade é Bumi, né? Bunis. O nome desse... Bicho. Mas eu acho engraçado porque eles parecem uns Pug e Coelho. Então, enfim. Eles dropam... Como é? Dropam... É... O... O easter egg normal. O easter egg 2021. Que é usado pra o quê? Pra... Craftar... A... Como é? O exterminator, né? Que é a mini lá do jogo. Ela é uma mini boa. Tem um bom dano. Bom dano mesmo. De crítico. É... A desvantagem é que ela é lenta, né? Meio hit por segundo. Mas, assim... Tipo, você... É questão de costume, cara. É questão de costume. Pegando a manha da arma, tipo... Ela é muito boa. Pra fazer bandidos... Pra... Fazer loot. Matar boss. Dependendo do boss, claro. Ela é uma arma muito boa. Então, enfim. Voltando pra... Questão do... Do Spug e Coelho. É... É só ficar girando a área. Aí como eu tô fazendo. Vai girando, vai girando. Atirando, atirando. Acho que umas três giradas de área. Dependendo da sua arma. É... É fácil de matar, entendeu? Não é difícil, não. É só correr e atirar. Correr e atirar. Dependendo da arma. Pode ser que demore um pouco. Assim, se você for... Tiver armas fracas, assim. For level baixo. Não tiver arma boa. Sei lá. Aí é bom fazer no multiplayer mesmo. Né? Pra não... Não acabar morrendo. Enfim. E aproveitar os loot. Eu faço singleplay porque eu já consigo fazer. E aproveito pra pegar o XP sozinho, né? E aí eu já faço no singleplay. Aí o que eu aconselho de vocês. Tipo... É... Se vocês estarem... Tiverem afim de fazer... Grana logo, logo, logo mesmo. Tipo, precisando mesmo de grana. Faz o... Os bandidos, né? Pega o Elite Egg e vende logo. Agora se vocês quiserem fazer, tipo... Grana a longo prazo. Eu aconselho de vocês a pegarem todos esses itens aí. Esses ovos do... Do... Do evento. E estocar, mano. Estoca no storage. Em conta secundária. Deixa tudo estocado. E espera vender depois do evento. Assim. Sei lá. Daqui... Depois de dois. Três. Seis meses depois do evento. E cada... Cada... Como são itens que... Digamos assim. Um dia vai acabar, né? Vai estar só na mão dos jogadores. E nunca mais vai dropar de nada. Uma... A tendência é. Vai diminuindo do mercado. E vai aumentando o preço. Então... Se quem quiser fazer grana a longo prazo, assim... É... Deixar guardado. E espera pra vender quando tiver mais caro lá. Quem guardar vai fazer mais dinheiro. Só que vai demorar mais, né? Agora quem quiser vender logo vai fazer, tipo... Menos dinheiro. Mas vai ser mais rápido. Só vai fazer menos dinheiro. Então... Basicamente foi esse o vídeo daí. Da atualização do... Como eu falei que eu ia gravar, né? A atualização do... Do vídeo anterior. Corrigindo as coisas que eu falei. E basicamente foi isso. Espero que... Vocês tenham aproveitado o evento. Aproveitem que ainda tem dois dias de evento. Dá pra upar bastante nível. Dá pra fazer o tiposte. Aproveita, cara. Estoca os ovos. E faz armas. Se ainda não fez, faz logo as armas. Mas... É... E o implante, se der. Ainda não sei se ainda dá pra fazer o implante. Porque... Precisa de oito, né? Silvereg só spawna um por... Um por dia. Então acho que talvez... É... O Silvereg já o implante de... Do coelho lá. Não vai dar pra fazer mais. Mas... Se vocês quiserem também a roupa, né? É... Vão abrindo... Os elites. Enfim. Basicamente é isso aí o vídeo. Correção aí. Dando... Algumas dicas. E aproveitei pra dar dica aí de... Como... É... Fazer bandidos, né? Então já... Uma dica de tabela aí. E é isso, galera. Valeu aí. E... Falou! Tchau! Tchau!